Galera, velhos tempos aqui de volta. Hoje eu vou gravar um vídeo com minha mãe, minha mãe experimentando vários tipos de refrigerante e ela vai ter que descobrir qual é o tipo de cada um, é o desafio do refrigerante. Só que no final vai ter uma trollagem, galera. Eu vou colocar café sem estar adoçado pra ela provar e vou fingir que é um refrigerante. Bora ver qual vai ser a reação da minha mãe, se ela vai cuspir, o que ela vai dizer, beleza? Vamos continuar assistindo o vídeo aí, que daqui a pouco ela vai chegar. E eu vou tapar o vídeo e ela não sabe os refrigerantes que eu trouxe, beleza? Eu trouxe vários tipos aqui, ó. Guaraná, Fanta, Jesus, Guaraná de Limão, Fanta, Laranja, Pepsi, Quarty, Coca-Cola e Sprite. Aí vamos ver se ela vai adivinhar. E além de mais a surpresa final, um cafezinho sem açúcar. Já volto, galera. Vamos começar o vídeo. Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje eu estou aqui para mais um vídeo com minha mãe. Galera, hoje nós vamos fazer um desafio do refrigerante, galera. Se vocês estão curiosos pra saber como é esse desafio do refrigerante, deixa logo o seu like aí, mãe. Pede o like, dá pra ver só. Like, turma. Deixa logo o like pra ajudar. Vou contar até três. E você tem a missão de deixar o like sem pausar o vídeo. Vamos lá. Um, dois, três. Eu tenho certeza que você deixou o like, né, mãe? Deixaram o like. E outra, galera. Galera, eu crio o Instagram. Lá eu mostro o meu rosto. Eu posto vídeos, converso com os inscritos. Se vocês quiserem me seguir, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E é nóis. Então, mãe, deixa eu te contar como é que vai ser o vídeo de hoje. Hoje eu trouxe alguns refrigerantes daqui e a gente vai vendar o seu rosto. E tu vai ter que descobrir qual é o refrigerante que tu tá provando, sem estar olhando, beleza? Bora ver se mamãe tem um paladar apurado e vai descobrir. Eu não trouxe os refrigerantes agora, eu não vou te mostrar qual é, porque tem uns que são de garrafinha e outros de latinha. Então, vamos deixar um mistério. Mamãe não sabe qual é o refrigerante que a gente trouxe. A gente vai vendar ela. E quando ela estiver vendada, eu vou trazer os refrigerantes pra colocar aqui, beleza? Já volto. Pronto, galera. Minha mãe tá vendada. Bora pra ter certeza que ela não tá vendo. Mãe, quantos dedos tem aqui? Não, não. Chuta. Não estou enxergando nada. Chuta um. Chuta. Dois. Você tá vendo? Mãe tá vendo. Não, não, Chuta, porque eu pensei assim, ó, que se eu tivesse assim, ó. É, tá bom, então a mãe não tá vendo. Vamos lá, eu vou... Mãe, não toca na frente, que eu vou colocar aqui os refrigerantes na frente. É, não vai ver. Eu vou colocar aqui, aí eu vou escolher, colocar todos os refrigerantes aqui. Vamos lá. Vamos parar pra cá. Tá faltando o gostado. Como é que você falou que era nove, mas tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cadê as outras duas? Eu vou ter que tomar esses dois refrigerantes. É, só um pouquinho de cada. Ah, tem uma aqui. Tem uma aqui. Falta mais uma. Falta mais uma. É... Depois eu pego aqui. Ah, tem nove. Ah, tá. Olha, que vacilo. Eu tô é doido. Ó, tinha uma tossele sem refri. Mas tudo bem, vamos começar. Mãe, vamos começar pra mais o vídeo. Galera, vamos começar pra mais... Vamos começar o primeiro refrigerante. Vamos escolher aqui esse da... Esse daqui. Vamos lá. Vamos começar. Esse daqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês qual refrigerante que eu escolhi, galera. É esse daqui, viu? Vamos lá. Vamos colocar aqui na nossa taça. Nossa taça. Deixa eu ver. Mãe, não vale cheirar. Tem que, tipo... Eu vou te colocar na tua mão e prova logo, tá? Vai lá. Tá aqui. Ó, se tu acertar, vai ser um ponto pra ti. Se tu errar, vai ser ponto pra mim. Então vai. Guaraná Jesus. Ah, acertou. Esse, galera. Esse Guaraná Jesus é da nossa terra. Então, se mamãe não tivesse acertado, eu não era uma maranhense. Vamos pra próxima. Agora eu vou dificultar. Vou escolher esse daqui, ó. Esse daqui. Eu quero ver se o manho vai acertar. Será? Ó, mamãe tá com um ponto e eu tô com zero. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, galera. Galera, vai logo deixando o like se você gosta do vídeo com minha mãe. Pelo desafio. Olha lá, galera. Olha como é a nossa refrigerante. Vamos lá. Tá aqui, mãe. Prove. Vê se tá bom. Mamãe tá com um ponto e eu tô com zero. Vamos ver se ela vai acertar o próximo. E aí, mãe? Diz qual o gosto desse refrigerante. Não é muito boa, não. Tem gostos de quê? Parece desinfetante. O que será? É algum refrigerante com a base de limão. Qual que é? Sprite? Acertou. 2 a 0, mãe. Deixa eu pegar, tipo, aqui a estátua. Ajuda aqui, Pedro. A gente tá aí. Então ajuda aqui e vai trazendo pra cá. Vai pegando. Vamos lá. Próximo refrigerante vai ser esse daqui, galera. Vamos ver se ela vai acertar aqui esse refrigerante super... Será se ela vai acertar? Vamos lá. Deixa eu encher aqui um pouquinho. Opa! E coloquei demais. Mamãe já tá com dois pontos. Estamos vendo que mamãe é boa de refrigerante. Vai lá. Tá aqui. Pega esse. Vai lá. Tantantantã. Prova, mãe. Diz o gosto que tu sente quando... Sente no... O gosto. Tá difícil. Tá difícil? Difícil. Tá com os de que assim? Fiz. Prova de novo. Pode provar de novo. Vamos ver. Agora na Antártica. Acertou. Eita, mãe. Os três refrigerantes ela acertou os três. Apertou até a marca. Apertou até a marca. Vamos pro próximo, galera. Olha esse daqui. Esse daqui, galera, olha aqui. Tem um diferencial, será? Não sei. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Colocando aqui. Vamos lá. Pega, mãe. Pronto. Esse daqui. O que será? Isso é ruim. É ruim. Tem gosto de que? Diz assim o gosto. O que é? Ah, eu não tô sentindo saber qual sabor, não. É, tem refrigerante diferente aí, mãe. Não é só os básicos, não. Alguma coisa base de cola? Não sei. Chuta. Alguma coisa base de cola, eu não sei. Tem que chutar, eu podia se tá certo ou errado. Pepsi. Errou! Era Coca-Cola de limão, sabor limão siciliano. Ah, esse aqui não é. É diferente. Errou. Já acertou três e errou um. Vamos para o próximo. Vamos lá. Esse daqui, galera. Vai ser esse daqui. Será se ela vai acertar? Não sei. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pega. Será se ela vai acertar? Será? Fanta laranja. Oh, acertou. Muito, muito Fanta laranja, né? Acabou da minha infância. Ah, muito bom. Acertou. Já acertou quatro e errou um. Galera, vamos para o próximo refrigerante. Depois dela acertar o Fanta laranja, ela já acertou quatro e errou um. Vamos para o próximo. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o próximo refrigerante. Olha aqui. Tá aqui, galera. Vocês estão vendo o refrigerante. É esse aqui. Vamos ver se ela vai acertar. Tá aqui. Vamos lá. Será se ela vai acertar? Não sei. Será? Diz o gosto. Tem gosto de quê, mãe? Diz o gosto assim. Esse é um pouco amargo. Amargo? Esse eu não sei. Não sabe? Tá difícil? Tem que dar pelo menos um chute. O que será esse refrigerante? Tempo. Vou te dar cinco segundos para pensar. O Psyl. Tem certeza? Dois. Psyl de cola. Psyl de cola. Errou. Era Pepsi. Psyl. Pepsi. Errou. Já acertou quatro. E errou dois. Vamos para o próximo agora. Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui o próximo refrigerante das nossas taças. Tá aqui, galera. O próximo refrigerante vai ser esse aqui. Vamos lá. Será se ela vai acertar? Vamos lá. Coloquei. Deixa só sair a espuma. Tá pronto? Pega. Tá aqui. Vamos lá. Será se vai acertar? Não sei, né? Tem certeza. Dá um chute qualquer. Dá um chute. Não sabe. Tem noção do que eu vou dizer que seja esse aqui. Prova de novo para ver se se lembra do que é. Não sabe? Desiste? Desiste. Era fanta uva. Gente, como é que eu não consigo identificar? Será se é porque ele está sentindo vários gostos, né? Fanta uva. Vixe, eu não consigo ver como gosto de fanta uva. Vamos. Vamos para o próximo. Ainda tem dois. Quer dizer, ainda tem três. Três, né? Vamos para o próximo, galera. Esse daqui. Vamos lá. Tá vendo? Vamos lá. Vamos abrir. Vamos ver se ela vai acertar esse refrigerante aqui. Pode pegar aqui. Tá aqui na sua mão. Bora ver se ela vai acertar esse. Será se minha mãe vai acertar esse refrigerante? Guaraná. Guaraná o quê? Sabemos que... Quatro. Quatro. Acertou! Já acertou quantos? Mas deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, seis, né? Acertou o Guaraná. Quanto é lá? É. Acertou cinco. Errei três, né? Não, é. Acertou cinco. Errou três. Vamos lá para o penúltimo, galera. É esse daqui. Vamos ver se ela vai acertar esse refrigerante aqui. Um refrigerante muito difícil, galera. Será que é muito difícil? Não sei. Vamos ver. Tá aqui. Prova. Tá aí, não só. Aqui, ó. Pode ver. Vamos ver se ela vai acertar. Se ela vai acertar. Do que será esse? Será se ela vai acertar? Não tem ideia? É muito difícil. Bem, o refrigerante é muito difícil, mãe. Como tu não acerta? Difícil? Não sei. Prova de novo. Muitos já acertam os... Não, na verdade, eu falei. Ele é muito fácil. Eu tava brincando, mas... Muitos já acertam mais difícil do que esse? O que será esse? Prova direito. O que será? Será se ela vai acertar? Não sei. Não sabe? Não tem nenhuma... Coca-Cola! Coca-Cola? Não... Sabor de assim, gente. Vale o sabor. Pronto, mamãe já foi. Agora, galera, vamos para o último refrigerante. Aqui, galera. Esse refrigerante aqui... Esse daqui é muito difícil. Será que a mamãe vai adivinhar, galera? Vamos colocar o nosso refrigerante aqui. Será que ela vai acertar? Eu acho que a gente fica com muita prova. Tem muito sabor e fica assim uma mistura na boca. Galera, será que a mamãe vai acertar esse refrigerante aqui, galera? Olha isso. Será que ela vai acertar, galera? Será que ela vai acertar? Vamos lá. Pega, mãe. Sai refrigerante. Vamos lá. Prova. Prova, Miki. Prova. Ixi. Esse tá estragado. Será que o que foi? Ai, tá dando coisa estragada mesmo. Não, mãe. Não, que é isso. O que é que é? Foi assim amado. Foi assim ruim. O sabor assim... Sei lá. Não, eu só não vou provar, não. Tá estragado. Na verdade, mãe, por uma trollagem era café. Ai, rapaz. Que é uma mistura de sabor assim que você não consegue identificar, mãe. É, mãe, então tu acertou três. Errou o café, pensei que ia acertar o café. Mas o que valeu a pena. Gostou do desafio, mãe? Gostei. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Me seguir no Instagram. Pede pra deixar like aí, mãe. Like, turminha. E um feliz dia das mães pra mãe de todos vocês. Isso aí, galera. Galera, deixa também feliz dia das mães pra mãe do velhote aí. Um abraço e até a próxima.